Paulo, porque ladrões estão aterrorizando moradores também do Grajaú, na zona sul da capital. Essas imagens que eu trago de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram a ação dos criminosos neste supermercado. Olha a correria! Funcionários ficaram aterrorizados. Os arrastões acontecem todos os dias. Eles chegam em motocicletas, levam tudo o que conseguem. O repórter John Silva, ele tem detalhes. Por quê? Eu quero saber se a secretaria enviou alguma nota, falando se aumentou o policiamento por lá, se já conseguiu prender alguém na região. E os criminosos estão assaltando diariamente. Esse é apenas um dos flagrantes. Olha lá, eles param os carros, assaltam o comércio e por aí vai, roda. Imagens de circuito registraram o momento em que a quadrilha chega ao supermercado. Um grupo aborda um veículo que está no estacionamento, enquanto os outros chegam em motos e entram no comércio. Os clientes correm e as funcionárias são rendidas. Veja que uma delas é obrigada a abrir os caixas para os bandidos recolherem o dinheiro. Do lado de fora, integrantes do bando tentam roubar os carros que passam pela rua. Toda a ação durou menos de dois minutos. O desespero de quem passou pelos momentos de medo fica claro nas imagens. Na delegacia da região, o número de assaltos registrados vem caindo, mas a média ainda assusta. Um roubo acontece a cada três horas no bairro. Neste fim de ano, os comércios têm se tornado o principal alvo dos bandidos. No início do mês, dois ladrões invadiram a padaria. Esta funcionária, que presenciou o assalto e prefere não se identificar, conta como tudo aconteceu. Parecia que foi se casada aqui, porque ele sabia onde estava o dinheiro, sabia o local. Tinha três clientes aqui dentro, não fizeram nada com os clientes, apenas atrapassaram eles para lá. E já veio direto no caixa ali na menina. Só rendeu ela só e foi embora, só levou o dinheiro. No dia seguinte, eu confesso que eu não queria voltar. Até mesmo a base da polícia militar, que fica a menos de 300 metros da padaria, não intimidou os criminosos. Para quem mora e trabalha no bairro, a possibilidade de ser assaltada a qualquer momento faz parte do dia a dia. É que não tem horário para ser assaltado mais. Qualquer horário eles estão assaltando. E ainda mais se não em dia, né? Esse morador teve a bicicleta roubada quando voltava para casa de madrugada. Dois rapazes de moto, o piloto e o garupa, me abordaram de mão armada e só falaram, perdeu, perdeu, desce, desce, desce da bike. O cozinheiro economizou para comprar a bicicleta. Hoje ele lamenta perdê-la dessa forma. Trabalhei um mês indo de ônibus, aí no próximo mês, o primeiro salário que eu peguei, eu comprei a bike.